Olá, Gemina! Eu sou Lúcia Madeira, sou brasileira, moro no Rio de Janeiro e gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande poder te enviar este vídeo e te agradecer por toda a atenção que teve comigo, todo o carinho, todo o material enviado, todas as mensagens, todas as técnicas, todas as novidades, as texturas que eu amei, assim como todo o curso de pintura Caltrain e recomendo a todas as pessoas, tenho certeza que elas vão adorar. Um beijo, Gemina, e muito obrigada!